Reforça o capacete que o convine Camilo a pedrada vem em dobro Segura mais um hit top hein Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta mozão que eu tô viciado Na toque cada no teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama amentado Brota na minha casa e eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa e eu vou te dar um chá vendado E toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto e toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto e toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado e toma, toma, vá pro vapo Se liga depois e toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto e toma, toma, toma Ai, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na toquecada, no teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado E toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado e toma, toma, vá pro vapo Se liga depois, toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto, toma, toma, toma Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado E toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado e toma, toma, vá pro vapo Se liga depois, toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto, toma, toma, toma Dentro do meu quarto